Música Abre o coração e deixe sair esse amor Por essa história de verde rosa Canteira de o cenário, leão da bebe Cante, cante! Música Chegou, 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 a mangueira chegou. Música Agora vambora! Música 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 Alegría, alegría Música 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 É carnaval? É carnaval! Amém na mera! Amém na mera! A minha irmã, eu sou! Amém na mera! Amém na mera! Quem não tem medo de mim? Hoje em dia é assim, és mortal! Oh, Deus é frária! Rainha do meu agradão! O Senhor amou no mar! Amém na mera! Amém na mera! Eu quero atacar! Eu faço a saudade, a saudade de todos Liberdade, liberdade Volta a sua realidade, eu falei liberdade Liberdade, isso é o meu coração Desprezou a burguesia e o requinte dos salões Abre essa boeninha e deixa na boca de todos Liberdade, isso é o meu coração Abre essa boeninha e deixa na boca de todos Liberdade, isso é o meu coração Para a boeninha e a sua realidade Para a boeninha e a sua realidade Para a boeninha e a sua realidade É carnaval! É carnaval! 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 É carnaval! É carnaval! É carnaval! é carnaval! Da muita boeninha e a sua realidade Para a boeninha e o cliente Oche que me incluiu a deseja do adulto Oh! E odeia na pista A relevante pela aula Tiens da mira Quinta naругa O aconselho do Paça Liberdade! 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 Estou solado por minha filha E o rei que te doem salões Abraça, boemia, me deixa na ponta do pão Para mais de mim, meu Deus Abraça, boemia, me deixa na ponta do pão Para mais de mim, agora, agora, agora A baiana levantou no chão A baiana levantou no chão A baiana levantou no chão A baiana levantou no meu coração Vambora Vem mulher Vem mulher Vem mulher Vem mulher Vem mulher Vem mulher Eu queria agradecer a torcida Mais uma galinha, cita aí Vem na moral Vem mulher Vem Vem cantar mulher Eu vou cantar A vida inteira Pra sempre banqueira Terem que rejeitar Eu vou cantar A vida inteira Mulher brasileira Em primeiro lugar Eu vou cantar A vida inteira Pra sempre banqueira Terem que rejeitar Eu vou cantar A vida inteira Mulher brasileira Mulher brasileira Em primeiro lugar Pode vir Pode vir Pode vir Deixe, 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 deixe Deixa banqueira Passar Bora Da igreja Vem menininha Entra na voz da canne Você girar E aí Girar A baiana gira A mãe do samba A dança Com seu orixão Não há nem Eu Bequenininha Entra na voz da canne Você girar E aí Deixe Lá Vai a dança A mãe do samba Dança Com seu orixão É também É também Toca Ó É Então vou ouvir As pastorinhas Auçando Os melodias E as estrelas Da nossa Alissão Linda O povo aplaude Dona Zica, sagrado, verde e rosa nessa história. Eu vou cantar, eu vou cantar. A vida inteira, mulher brasileira em primeiro lugar. Ó divina, vambora! Ó divina dama, em cada planta eu te agradeço. Eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar. E o orgulho que eu sinto desde o chão. Cercado pelo verde da esperança. A água e a água e a imaginação. Esse é o novo entre leu e de bielas. O meu quadro é dela, diz a força. Deixa, deixa! Deixa a bandeira passar! Bora, iê, iê! Vem, menininha! Entra na roda, caminha. Você girar, beijar. Bale na gira. A água e o samba vai dançar pro céu, vai deixar. Bora, iê, iê! Vem, menininha! Entra na roda, caminha. Você girar, beijar. Bale na gira. A água e o samba vai dançar pro céu, vai deixar. É tudo mais tão bom. É, o amor de Deus, você pede. É, o amor de Deus, você pede. Vem, latinhas! 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 Barfim, latinhas! Bué! Oісio Haddad! pushabadi! Em... Baia aqui não tenha fim! Espere, fa foremosta! Aeração agora é de fígado! O Louvo, aplaudidora Zika, o 사용ado verde rosa nessa história! 舉 sombra raia! Batária! Arreza, activa estão guerreiras! A minha marinha não é brincadeira, é raça, é fibra, é jequitibã Eu vou cantar a vida inteira, pra sempre mangueira, vem me respeitar Eu vou cantar a vida inteira, vem me respeitar Eu vou cantar a vida inteira, vem me respeitar Eu vou cantar